Olá! O dia das mães está chegando. Vamos fazer um almoço bem caprichado para elas? Vocês fazem o ano inteiro um almoço gostoso, mas hoje nessa data especial vamos fazer um almoço bem diferente, bem gostoso. Então nesse vídeo nós vamos mostrar sugestões de receitas para vocês fazerem, tá? Um beijo para todas as mães! Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de molho de tomate, nós já temos a receita postada, um copo de água, cheiro verde à vontade, um tomate grande picado, duas colheres de suco de pimentão verde, uma cebola grande picada, uma colher de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de pimenta calabresa, e duas colheres de sopa de azeite de oliva. Usaremos também um quilo e meio de batata bolinha. Essa batata pequena aqui, ela está cozida em água e sal. Nós podemos fazer com a casca e sem a casca. Aqui nós vamos fazer com a casca, porque tem muita vitamina na casca, gente. 150 gramas de queijo mussarela e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o azeite de oliva. Colocamos a cebola. Vamos esperar ela dourar um pouquinho. Colocamos o tomate. O pimentão. Vamos colocar o tempero caseiro, o orégano, a pimenta do reino em pó e a pimenta calabresa. Colocamos o cheiro verde. O molho de tomate. Nós misturamos a cada ingrediente colocado, tá gente? Colocamos o copo de água. Nós abaixamos o fogo e vamos deixar por 10 minutos para engrossar esse caldo. Aí gente, nós deixamos 10 minutos e o molho engrossou bem. Agora apagamos o fogo. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós colocamos na forma um pouquinho do molho. E agora nós colocamos a batata. Nós colocamos o restante do molho. Colocamos a mussarela e polvilhamos com queijo parmesão ralado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo, porque a batata e o molho já estão cozidos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Isso é até borbulhando, olha gente. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Agora vamos parti-lo para vocês verem, olha. A batata fica com gostinho do tempero, do queijo. Fica muito gostosa mesmo essa receita. Serve o acompanhamento de um arroz, uma salada. Nós recebemos mais de 200 sugestões de uma receita de batata no forno, que seja muito fácil. Aí gente, o queijo derrete, olha que delícia. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 400 gramas de carne, nós picamos em pedaços bem pequenos. Pode ser alcatra, patim, contra filé. Duas colheres de sopa de champignon, se você preferir, pode colocar também palmito no lugar do champignon. Uma colher de sopa de margarina. Uma colher de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa de cebola. Meia colher de café de tempero caseiro. Uma pitada de pimenta do reino em pó. E uma caixinha de creme de leite. Esses são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos a margarina. Agora nós colocamos a carne. E vamos esperar ela dourar dos dois lados. Nós não precisamos mexer muito na carne, não. Nós vamos esperar ela fritar de um lado. Depois é que nós viramos para dourar o outro lado. Aqui, gente, a carne já está toda dourada, olha. Agora nós colocamos os penteiros e colocamos a cebola. Mexemos. Agora nós vamos aguardar a cebola dourar também. Por isso que nós cortamos pedaços pequenos. Para a carne cozinhar bem rápida. Colocar pedaço grande, ela vai ficar crua. Agora nós vamos colocar a mostarda. O ketchup. Se vocês não quiserem colocar o ketchup, pode substituir pelo molho de tomate. Agora, no fogo baixo ainda, nós colocamos o champignon. Mexemos. E agora nós vamos colocar o creme de leite. Mas não podemos deixar ele ferver, não. Senão ele talha. Nós vamos colocar ele aqui. Feitar uma aquecida. E misturar com os outros ingredientes. Não podemos deixar ferver, não. Só para misturar, assim, olha. Neste ponto aqui, vocês podem colocar qualquer outro ingrediente que quiserem. Pode colocar mais temperos. A receita mesmo, são esses ingredientes. Mas sendo uma culinária caseira, vocês podem colocar o ingrediente que quiserem, tá? Se vocês quiserem mais vermelho, pode colocar mais ketchup. Damos uma leve aquecida no creme de leite. E apagamos o fogo. Porque se ele ferver, ele estraga a receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito gostosa mesmo. Pode servir acompanhada de arroz, batata palha. Fica muito gostosa. Como eu falei com vocês, vocês podem substituir o champignon para o palmito. O ketchup para o molho de tomate. Tem várias opções. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, são sete sabores de gelatina. Aqui nós temos o sabor morango, limão, amora, abacaxi, framboesa, maracujá e uva. Mas se vocês quiserem, pode fazer com menos sabores também, tá? Aqui nós temos uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Eu aprendi essa receita há muitos anos com a minha mãe. E ela fazia assim. Ela dividia o mesmo sabor da gelatina em duas medidas. A primeira parte, ela colocava só a gelatina e água. E a segunda parte, ela colocava a gelatina, o leite condensado e o creme de leite. Em um pote, nós vamos colocar a primeira gelatina. Nós vamos fazer de sabor morango o primeiro. Mas não tem ordem, não. Pode colocar qualquer uma na frente que vocês quiserem, tá? Então, nós vamos colocar meio copo, aqui tem 100 ml de água quente. Nós não seguimos as medidas que contém na embalagem da gelatina. Nós fazemos com menos água, para ficar uma gelatina mais consistente. Agora, nós colocamos meio copo de água fria. Então, foi meio copo de água quente e meio copo de água fria. Misturamos bem para dissolver todo o pó. Nós dissolvemos bem a gelatina. Nós vamos usar uma forma de plástico. Mas vocês podem usar uma de alumínio, tá? Pode ser qualquer tipo. Nós não temos o costume de passar óleo na forma, não. Nós passamos somente água fria. Não precisa de passar óleo. Nós vamos colocar somente a metade da gelatina que nós fizemos agora. Agora, nós vamos levar ao congelador por 10 minutos. Essa gelatina que está aqui na forma. Já tem quase 10 minutos que a nossa gelatina está no freezer. Então, o restante que ficou aqui, nós misturamos bem. Nós vamos colocar duas colheres de leite condensado. Misturamos. Essa aqui é a outra metade da caixa de gelatina, tá? A metade está no freezer e essa outra metade, nós estamos colocando leite condensado e creme de leite. Duas colheres de creme de leite. Se vocês quiserem, pode colocar no lugar do creme de leite, leite de coco. Mas nós estamos acostumados a fazer com creme de leite e fica muito gostoso. Aí fica nessa tonalidade assim, olha. Agora nós misturamos a gelatina que já estava no congelador. Nós misturamos essa aqui que nós fizemos. Eu gosto de fazer assim para não furar a primeira, que se você despejar assim direto, você pode danificar a primeira que já está na forma e fazer um buraco. Então, nós vamos colocando assim delicadamente. Agora, essa segunda parte da gelatina que nós colocamos aqui, nós não levamos o congelador, não. Nós levamos a geladeira. Então, assim, a primeira metade no congelador 10 minutos e a segunda metade na geladeira 20 minutos. Porque a primeira parte tem que congelar depressa, porque já está pronta aquela outra metade. Se demorar muito, vai endurecer, vai ficar consistente aquela metade que já está pronta. Somente a primeira gelatina é que nós levamos o congelador, para facilitar na hora que for desenformar. Nós podemos fazer várias misturas. Podemos fazer uma camada com creme de leite, leite condensado. A outra camada é só a água e a gelatina. Podemos variar ao nosso gosto. Por isso que essa receita é muito boa de fazer. Então, nós estamos terminando de fazer a última camada da nossa gelatina arco-íris. Algumas camadas é só a água e a gelatina. E as outras tem o creme de leite e o leite condensado. Agora nós vamos levar à geladeira, depois de 12 horas, que nós vamos desenformá-la. Já se passaram 12 horas que a nossa gelatina estava na geladeira. Como eu falei com vocês, nós fizemos nessa forma de plástico. Você pode fazer uma de alumínio. Como eu expliquei para vocês, essa parte de baixo aqui, nós fizemos só com a gelatina e a água. Essa segunda parte foi o mesmo sabor dessa gelatina aqui, com o creme de leite e o leite condensado. E aqui nós alternamos, olha, um sabor tem o creme de leite e o leite condensado, a outra só tem a gelatina e a água. Essa tem o leite condensado e o creme de leite, e essa só a gelatina e a água. Que aí facilita e faz muito mais rápido. Muita gente não gosta de fazer essa receita porque fala que demora. Mas fazendo desse jeito aqui, vai bem mais rápido e fica muito saboroso. Nós pegamos uma espátula e passamos assim na beiradinha, olha. Para facilitar a desenformar. É muito importante, para fazermos essa receita, nós colocarmos menos quantidade de água que tem escrito na embalagem. Se você fizer com a mesma quantidade que está na embalagem de gelatina, ela fica mole. Aí na hora que for desenformar, ela quebra. Então nós passamos a espátula para ajudar a desenformar. Agora nós vamos ver como ficou a nossa gelatina. Olha gente, que linda! Como eu falei com vocês, esse jeito que nós fizemos, é muito mais prático. Essa parte aqui é só a gelatina com água. Essa aqui já é a gelatina com creme de leite e leite condensado. Então foi assim, alternadamente. Uma é só a gelatina com água e a outra tem o creme de leite com leite condensado. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito bonita, né? E fazendo do jeito que nós ensinamos, não tem erro, tá gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ficou bonito separar das partes, olha. Olha. A quantidade de macarrão que nós vamos usar em nossa receita depende muito do tamanho da travessa. Essa travessa aqui, ela mede 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 4,5 de altura. Então nós vamos usar 6 rolos de ninho. Esse macarrão aqui, ele chama ninho, porque ele tem o formato de um ninho. Pode ser de qualquer marca, desde que seja desse formato. Então aqui nessa travessa, nós vamos usar 6 ninhos. Vamos usar também 2 copos de água filtrada. 1 copo de molho de tomate. Queijo parmesão ralado à vontade. 100 gramas de presunto ou apresuntado picado em pedaços pequenos. 100 gramas de queijo mussarela picado em pedaços pequenos. 3 colheres de requeijão cremoso. Azeitonas picadas à vontade. Orégano à vontade. E 1 colher de café de tempero em pó no sabor de sua preferência, para nós misturarmos a água. E papel alumínio, para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperaturamente a 180 graus, para ir aquecendo. Nós forramos o fundo da travessa com molho de tomate. Em uma tigela nós vamos colocar o presunto ou apresuntado. O queijo mussarela picado. Azeitonas picadas. E vamos colocar o requeijão cremoso. Misturamos bem. A gente fica assim, olha. Reservamos. Nós vamos colocar o tempero em pó na água. Misturamos. Agora nós acomodamos o macarrão dentro da travessa. Se você for fazendo uma travessa maior, aí você tem que colocar mais molho de tomate. Agora nós vamos colocar dentro do macarrão, essa mistura que nós fizemos aqui, olha. Fazemos uma leve pressão. Vamos colocar em todos os ninhos. Aí gente, nós estamos acostumados a fazer essa receita. Com essas medidas, dá a conta certinho, olha. Agora com essa água temperada, nós vamos colocando devagarzinho assim. Tá vendo? Fica assim. Essa parte de cima aqui, olha. Não é coberta, não. Agora nós colocamos o papel alumínio. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós retiramos e vamos colocar o queijo parmesão ralado e o orégano. E levamos novamente ao forno para terminar o cozimento. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Olha aqui, gente. Está quase cozido o macarrão. Nós apertamos assim, para ele afundar um pouquinho e cozinhar essa parte de cima. Senão a parte de cima fica cru. Nós estamos acostumados a fazer, está no meu forno, é 20 minutos. Você controla no seu forno aí o tempo. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. E opcional, nós vamos colocar o orégano. Fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno o tempo suficiente para derreter o queijo. Porque o macarrão já está quase cozido. E sem o papel alumínio, tá, gente? Aqui, gente, já está pronta a nossa receita. Já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito fácil de fazer essa receita. Olha aqui, gente, o macarrão ficou bem cozido. E o recheio que nós colocamos dá um sabor muito especial à nossa receita. Muito gostoso mesmo. Aqui, gente, o macarrão fica no ponto certo, olha. Não fica com muito líquido e nem fica muito seco. Muito gostosa mesmo essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar. O que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é um quilo e meio de lombo suíno. Pode ser qualquer tipo de carne. Três colheres de sopa de molho inglês. Uma colher de café de tempero caseiro. E uma pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos usar também o tomate grande picado. Meia cebola grande picada. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Nós já temos a receita postada. Duas colheres de sopa de cheiro verde. Duas colheres de sopa bem cheia de amido de milho. Uma colher de sopa de mostarda. Aqui nós temos uma pitada de colorau. Uma pitada de alecrim. Uma pitada de pimenta calabresa. E uma pitada de orégano. Esses ingredientes aqui são opcionais. Mas dão um gostinho muito bom na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos temperar a nossa carne. Ela veio com essa manta de gordura. Mas nós vamos deixar porque nós vamos selar. Então vamos deixar essa manta. Não vamos retirá-la não. Nós misturamos o molho inglês com o tempero. Misturamos. Nós vamos temperar a carne primeiro. Depois nós vamos usar mais temperos. Isso aqui é só para começar. Agora nós vamos selar esta carne na panela de pressão. Nós selamos todas as partes da carne. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Tomate. A cebola. Os condimentos aromáticos. A mostarda. Agora nós vamos dissolver o amido de milho. E meio copo de água. Nós não podemos colocar ele puro não. Porque senão empelota. E colocamos aqui dentro. Agora vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar água o suficiente. Para cobrir só um pouco a carne. Cobre tudo não. Fica assim gente. Misturamos bem. Agora nessa parte aqui. Vocês podem colocar o ingrediente que quiser. Nós não vamos colocar mais nada não. Que já está muito bom. O amido de milho é espessante. Para o molho ficar bem grossinho. A carne não fica submersa. Nós vamos tampar a panela. Está no fogo alto. Quando começar a chiar esse pino aqui. Aí nós abaixamos o fogo. E vamos continuar o cozimento. Agora que o pino começou a chiar. Nós vamos abaixar o fogo. E vamos contar de 20 a 30 minutos. Depende do tipo da carne que você for fazer. Aqui nós vamos contar 20 minutos. Que essa carne é macia. Já se passaram 20 minutos. A nossa panela está cozinhando a carne. Apagamos o fogo. Nós esperamos a sair a pressão. Nós levantamos assim. Podemos abrir a panela. Olha gente. Está muito cozida. Mas como eu falei com vocês. Depende muito do tipo da carne. Se nós abrirmos a tivetura. Aí nós deixamos mais um tempo. Você conta o tempo. A partir do momento em que o pino começa a chiar. Cheirinho bom gente. Está bem cozido. Está desmanchando. Agora nós vamos partir. Agora que nós cortamos em fatia a nossa carne. É uma sugestão. Nós colocamos o molho assim por dentro. Em cada abertura nós colocamos o molho. Fica muito gostoso. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita gente. Um aroma delicioso. E muito fácil de fazer. A sugestão de molho que nós demos. Vocês podem acrescentar ou tirar. Qualquer ingrediente que quiser. Mas fica muito gostoso fazendo assim. Nós podemos colocar um pouco de molho assim. Esse caldo aqui. Depois vocês podem usar. Quando for fazer algum legume. Pode comer com arroz. Fica muito gostoso. E aqui são sugestões de acompanhamento. Um arroz. Uma salada. Fica muito gostoso mesmo essa receita. É muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita. É um copo de iogurte natural. Uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E aqui nós temos um envelope de suco em pó. No sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó. Pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência. Aqui nós vamos fazer de pêssego. E a cereja para enfeitar. É opcional. Se você não tiver também não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador. O leite condensado. O iogurte natural. O creme de leite. E o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber. Por que que chama sobremesa de preguiçoso. Esta receita. Porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador. Por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar. Gente. Assim bem cremoso. Dependendo da potência do seu liquidificador. Pode demorar 2 minutos. 3. Vai ter que ficar assim. Bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido. Então nós picamos. E reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango. Com abacaxi. Com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas. Ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso. Gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer. Essa quantidade aqui dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita. Você vai fazendo aos poucos uma por uma. Tá gente. Agora nós colocamos a fruta que nós picamos. Por cima do creme. Você pode fazer de morango também. Você pica o morango. Coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata. Mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas. O pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo. Porque quanto mais endurecido estiver o creme. Mais gostosa fica a receita. A geladeira tá gente. Não é no congelador não. Na geladeira. Aqui gente. Nós deixamos por 2 horas. Porque fica mais consistente. Muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer. Em 20 minutos ela já vai começando a ficar dourinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita gente. E fazendo assim numa taça. Cada um pega a sua quantidade. Se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande. Enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi. De morango. Muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem.